CBX Samba Clube Samba Bonfim Salvador FM, a Rádio do Povo é do Povo A torcida do Bahia tá aí E a torcida do Vitória As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de chá, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Da vida eu preciso aprender Se quando o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Vambora, conta aí Solta esse suor e diz, vambora Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Suora vai chegar Pegue a sua cabeça, vem comigo, vem Pegue a sua cabeça Vambora, vem comigo, vem comigo, vem Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai Quem cultiva a semente do amor Segue frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber isso era a sua hora Quem cultiva a semente do amor Se na vida encontrar de sabor Vai saber isso era a sua hora Vou ver a galera cantar comigo, vamos lá Às vezes a felicidade demora Demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro, não foge da luta Não pode correr Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém vai poder atrasar É dia de chá, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Oba, na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a esteva Vamos deixar a galera cantar, quero ouvir Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Ah, vai chegar, vai chegar Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Ega só a cabeça, vem comigo, vem, vem Muita calma nessa hora Pode acreditar que o novo dia Sua hora vai chegar Muito boa tarde, meu povo Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima, na moral Que clima bom Coisa boa demais, rapaz Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Tá chegando aí agora? Galera do fundão aí Precisa saber, me ajudem Tá chegando aí? Ainda não? Ainda não? Ah, então eu espero Eu espero então ficar bom Manda um abraço a toda a turma da Salvador FM Alô, Jefinho! Opa! Tamo junto, obrigado pelo carinho de sempre Tamo junto, Renazinho Tamo junto, vamos que vamos Vamos pra cima, só alegria É a Salvador FM na transmissão Samba Bom Fim 2024 Terminal náutico daquele clima Fervendo Só alegria, simpatia Simbora, Sebastião e Samba Clube Bora, Renazinho! Ah, então vambora, vambora Vambora! E de repente você chega revirando a minha vida Cheia de amor pra dar E pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis rimbar no saco E quando eu penso em estar curado Eu te vejo do meu lado louca Pra me dominar E pra fugir de teres e cantos Procureiros, carinho Só tentando encontrar E já fiz até promessas Já tentei de todas essas Essa deixa me ajudar E o remédio pro meu peito Que eu consiga dar um jeito Quero ouvir você cantar Faz a vontade de te ver Alô, Tassinho! Eu não aceito te querer Tá bem? Faz a vontade de te ver Olá! Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Faz a vontade de te ver Eu não aceito te querer Não tenho força Só lutar Faz a vontade de te ver Vamos de cima Ver que vem Opa! E de repente você chega Reminando a minha vida Cheia de amor pra dar Fala de sentimento Que até bem pouco tempo Você quis ir bagunçar E quando eu penso em estar curado Alô, Fábio, real e rações Alô, dona Elisângela Depois de ter os cantos Procurei Dos carinhos Só tentando encontrar Eu já fiz até pra mensagem Atender de todas as necessidades Essa deixa me ajudar É o remédio pro meu peito Que eu consiga Vamos deixar a galera cantar Quero ouvir! Xiii! Conta samba, Bonfim Faz a vontade de te ver Eu não aceito te querer Não tenho força Só lutar Mas a vontade de te ver Eu não consigo te esquecer Já tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho força Só lutar Mas a vontade de te ver Supera Sou eu Cê mexe A gente é isso Vambora! Opa! Eu agradeço a Deus Por existir você Por fazer nascer O amor Eu não se admiro O que seria Sem a sua voz Porque entre nós Você É meu sonho de amor e verdade É que nas asas é minha loucura Que me faz viajar em Taduras Eu só quero amar você É meu sonho de amor e verdade Você Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Por existir você Por fazer nascer O amor Eu não se admiro que seria sem aço É meu sonho de amor e verdade, quero ouvir É o resumo da felicidade, canta mais alto, vá Você é das asas da minha loucura Que me faz viajar nem caladuras Eu só quero amar por você É meu sonho de amor e verdade, você é o resumo da felicidade É meu sonho de amor e verdade, você é das asas da minha loucura Que me faz viajar Aí rapaziada, só mais uma chance pra vocês cantarem O mais alto que puder, na moral, canta aí, vá É meu sonho de amor e verdade, você é o resumo da felicidade É meu sonho de amor e verdade, você é das asas da minha loucura Que me faz viajar nem caladuras Eu só quero amar por você Quem é o meu sonho de amor e verdade, você é das asas da minha loucura Declara a nação Pelourinho contra a prostituição E faz protesto, manifestação Diga aí, lá vou eu Só quem é amante do grupo Holodum Da maior banda percussiva do mundo Canta aí, velho! Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Eu disse oi, 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 oi Eu falei faraó Eu sou renazinho do povão Tá bem, ô, lodo rebentando Ê, faraó Ê, faraó Olha que mara, 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Olha que mara, 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Faraó Ó, ó, ó Faraó Ó, ó, ó Faraó Ó, ó, ó Faraó Ó, ó, ó Aí, ó Ouvi falar que o lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvi dizer Ouvi falar que o lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvi dizer A cara já tem de desce, olha o leal Mais uma vez, compadre Mais uma vez Pode ser melhor Mais uma vez 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 Mais alto, mais alto, caralho do fundo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Eu vi no teu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer Do momento em que eu conheci Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Fazei a minha vida ao procurar Alguém que eu pudesse encontrar A chave para abrir meu coração Tirar de ver do peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que eu sinto por você Ela deseja encanto e sedução Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi Sinto saudade do teu beijo Felicidade O teu corpo é meu desejo Só embora trajei comigo Que um dia me apaixonou Quem sabe que eu tenho mais? Amor só eu sei E dá no seu perdão Sua paixão Meu oceano Não posso mais te ver assim Porta de beijo a mim, amor Amor, amor, amor Como te amei Ainda te amo Te amo E dá no seu perdão Sua paixão Meu oceano Não posso mais te ver assim Porta de beijo a mim Quando acabou Nosso romance O meu mundo de sabor A solidão Me abrigou Sofri sem você Sei que não quis Eu vi no teu olhar Ficar infeliz E tentar disfarçar Só faz se magoar Força, meu bem Não deixa a chama Da paixão se apagar Pro nosso bem Esqueça tudo que passou Eu sei que não É o que Teu corpo me chama Escute a voz Do meu coração Alô, Henrique A voz da razão Alô, Vanessa Sem teu amor Sem teu abraço Só você Me dá prazer Te quero do meu lado Puxa o que puxar Eu amo você Sinceramente eu esqueci De te esquecer Chega de sofrer Porcura Não nos leva a nada Pode ver Não se viver E não é prazer Eu amo você Sinceramente eu esqueci De te esquecer Chega de sofrer Orgulho Orgulho não nos leva a nada Pode crer Deixa aí, rumo Eu caduquei Eu caduquei teu sono E sonho de amor Me apaixonei de vez E te amei Esse sonho de mim E te amei Eu caduquei teu sonho de amor Me apaixonei de amor Eu caduquei teu sonho de amor Canta aí Eu be De te esquecer Eu não pude Andy Se eu descer Eu não pude compreende Eu não pude compreender Eu não pude compreender Diga aí, e agora o que é que eu faço? Quantas vezes eu lhe perguntei O que é que eu vou fazer? E eu vou ser venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Olha, eu tomei um sujeito Mas eu tomei que preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te pedo Falou, Eduardo Carneiro É o coração É o amor É o amor Se é bem cheio Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Foi demais Olha, eu te pecho, perdeu Mas quem vai dar na gente É o coração É o amor Nosso amor Não morreu, precisa de uma chance E essa dor Temos que evitar a dor distante Esse amor E na luz do seu olhar eu vejo O calor Sobe enquanto eu provo o teu beijo Uma noite apenas Se você não dá Pra te dar toda a paixão Guardado em mim Em mim Meu bem, nós já podemos Apoio que você não dá Essa todo mundo faz Então, gentileza, solta a voz Nada de pensar em despedida Do coração Do que a separação Quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Só mora em flama se você me chama Prazer e sonho quando a gente ama Oh, 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 oh Sou a CBX Oh, 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 oh Mudou o pagode Aí Aí rapaziada Tem alguém apaixonado aí? Tem alguém que já começou 2024 apaixonado? Então se você se sente um homem apaixonado Ou uma mulher apaixonada Joga a mãozinha pra cima Agora vai outra pergunta Tem alguém apaixonado pela vida que está vivendo? Isso é muito bom Eu também confesso a vocês Eu tô louco apaixonado pela vida que eu estou vivendo Saindo todo dia Bebendo todo dia Curtindo todo dia Então se você se sente uma pessoa apaixonada Ou por alguém Ou pela vida que você está vivendo Canta essa música comigo Eu estou apaixonado De Sério Quero ficar do teu lado pra ver Eu abraço o teu beijo Para a loja Opa O seu olhar não me engana Eu sei que você me ama Meu coração Diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Diga aí Vem pra mim Dê logo o fim Diga aí Nosso romance Nosso romance Fique se eternizando Você tem que aceitar Eu quero a paz No teu sorriso E a galera solta a voz Descante aí Dê uma chance Não custa nada O refrão Diga aí Se eu te perder O novo amor Pro meu lugar Meu bem querer Meu bem querer Preciso de amar O seu amor Me faz sonhar Você brinca pra gente Dê uma chance Você te perder Você brinca Você tem que aceitar O meu amor Pro seu lugar O seu lugar O que mais quero É te dar um beijo Você bem sabe Que eu te desejo Isso é isso que Como é que tá esse pé aí É Tá tudo beleza Aí pai Opa Ai que me deram Se eu fosse o céu Você seria Diga aí Oh, mais onda É som do mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Eu te quero só pra mim Oh, mais onda É som do mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Dizendo o mês que a gente Não se vê por lá Tô pensando no jeito Pra Deus já pegar Já tentei chamar você Diz que eu me encerrar Chora Meu amor Eu não tô mais sabendo lidar Humora Já tinha terminado Por vencido Mas lembrei E a gente prometeu Cuidar da gente Até o fim Tô me segurando Respeitando O seu tempo em mim Se quiser baixar Na corda É só desbloquear Lógico Sua foto aparecer Pode deixar que eu puxo Um assunto bom Você Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar Diga aí Diga aí Diga aí Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida E o pagode não para Vamos embora CBX Para não É só você Nem o meu amor Não tem porque o motivo Agir assim Só você Sabe o meu Olha o pagode Olha o pagode Olha o pagode aí Olha o pagode Olha o pagode aí Opa Tá chegando a gota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que todo sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A porra virou brincadeira, né? A porra é a mão do amor Desconfiança é tão ruim Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Manda mão não Lê Lê Agora bate na palma Manda mão Carnaval tá chegando, Éric Carnaval logo ali, hein? Lê 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 O pagode não para Vamos lá Quando a gente ama Não tem pra ninguém Chega a merca e a piensa De pensar que vem Olha a viagem no balanço Esse vai e vem Quando a gente ama Não tem pra ninguém Chega a merca e a piensa De pensar que vem Olha a viagem no balanço Esse vai e vem Vamos embora Vamos embora Sexto, sábado, domingo Vai ter pagode De casa de casa De quebrada Só brilhou, cerveja ou churrasco Sem hora pra nada A gente não para Como é Que não liga pro espaço Dizendo que já pode vir Vem na fé Por aqui já está tudo pronto Pra gente curtir Gente, é isso Cerveja gelada Churrasco na brasa Com a mulher A gente é isso Olha depois do rolê Com a rapaziada Aquele pagodinho Esquece Palma da mão Tamo juntão Tem pagodão A gente é isso Olha que palma Bora, dezinho Deixa baixinho Deixa baixinho Aí, rapaziada É o seguinte, ó Música do CBX Samba Clube O refrão é muito fácil de falar Então eu ficaria muito feliz De verdade Se eu saísse daqui hoje Vocês cantando a minha música de trabalho Pode ser? Vocês só vão responder A gente é isso Ok? Pode ser, gente Então vamos ensaiar, né? A gente é isso Cerveja gelada Churrasco na brasa Quero ouvir Depois do rolê Com a rapaziada Quero ouvir de novo Cerveja gelada Churrasco na brasa Com a mulher Tá faltando gente Atenção mulherada Atenção mulherada Ajuda a nós Equipa Palma da mão Tamo juntão Tem pagodão A gente é isso Palma da mão Tamo juntão É o seguinte Salinho, ó Oi, papai O ano tá apenas começando Estamos ainda em janeiro de 2024 A mulher que não bater na palma da mão Nesse exato momento Ainda esse mês Vai engravidar de gêmeos Porra Atenção mulherada Bate na palma da mão Tamo juntão Tem pagodão A gente é isso Palma da mão Vai subir o pagode Vamos Esquece Palma da mão Tamo juntão Tem pagodão A gente é isso Palma da mão Tamo juntão Tem pagodão Felipe Chilo Alô, Felipe Felipe Chilo Palma da mão Sonho Esquece Quem gostou Bate na palma da mão Vamos lá A torcida do Vitória Joga a mão pra cima Tem mais torcida do Vitória Do Bahia aqui A torcida do Vitória Joga a mão pra cima A torcida do Vitória Joga a mão pra cima A torcida do Vitória Joga a mão pra cima A torcida do Vitória Joga a mão pra cima A torcida do Bahia Torcida do Bahia Joga a mão pra cima 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 Geral Vambora aí Aê 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 Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Diga aí Uma nova estação Te espero no verão Salve, Salvador Bata, me canta, tudo por amor Eu sou do Pedro Por exemplo, é raze, fruto do amor Salve, Salvador Me mata, me canta, tudo por amor Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz Joga a mão pra cima, vem comigo Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Tem, 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 tem Oh, 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 oh Sou eu, sou eu Para não, para não Laia Eu, eu Laia Eu, eu Diga aí Já apitou verão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Torra, sol, alegria Eternos odores, os mar Na Avenida 7 Na paz Na paz eu sou tiete Na barra o farol A brilhar Carnaval na Bahia Muita maravilha Nunca irei te deixar Eu tenho certeza que todo mundo canta essa música Então agora é com vocês Diga aí Diga aí Dançar a negro toque do agogô Curtir a minha vanidade na go Eu queria Salvador Canta aí na Amaral Pro gentileza de Que essa fantasia fosse eterna Salvador FM E viver será só festejar Diga aí Diga aí Eu, eu Não para não Laia Manda de óbvio Manda de óbvio Laia Sou eu, sou eu Não para não CBX Vou bater na palma da mão Pra esse negócio ficar bonito Na moral Cadê a mim? E meu amor Palma da mão Olha só Hoje o sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Tá lindo a galera do fundão aí Tá muito lindo isso, gente Na casa de Noé Olha bem meu amor Vamos sair do chão Vamos sair do chão Pula 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 Minha pequena Eva Eva O nosso amor Da última janave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Me abraça Me abraça Pelo espaço De um instante Me cobre com o teu corpo E me dá A força Nossa pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Opa Eita aí eu gosto Na violeira de saulinha Todo mundo vai Vai no chão Vai Vai no chão Vai Vai no chão Vai Vai no chão Alô Adriana Mas eu pedi um beijo a ela Ela me deu um tapa Que que essa nega quer? Vai no bebê, vai de cheiro Ainda prendeu a cara cheia Que que essa nega quer? Tudo que ela pede Tudo de colher Que que essa nega quer? Eu sou o homem dela e ela minha mulher Que que essa nega quer? Você sabe cantar aí Assim já é demais E diga aí Alô Jachuco Samba Prime Tamo junto papá Olha aqui Renazinho Hoje será um grande dia Hoje será um grande dia Jachuco E assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Olha aqui ela me bate Me xinga, me ama Quebra tudo aí Na violeira de saulinha Todo mundo vai no chão Vai no chão, mãe Vai no chão, delícia Vai no chão, mãe Vai no chão Com a violeira de saulinha Todo mundo Chão, 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 chão Xiii Opa E que o samba com esse beijinho Você vai diferente, viu? Samba com esse beijinho Samba com diferente, viu? Olha que eu vou lhe ensinar Como é que se faz Vou lhe ensinar Como é que se faz Eu vou lhe ensinar Como é que se faz Vou lhe ensinar Como é que se faz Olha que joguem as duas mãozinhas Pra frente, vai, 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 vai Jogue as duas mãozinhas Pra frente, vai, 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 vai Se me ir pra baixo É assim que se faz Se me ir pra baixo É assim que se faz Se me ir pra baixo É assim que se faz Esse samba é bem quente E alegra o povão Cadê essa galera? Calma da mão Quem tá feliz dá um gritão Quem tá comendo água dá um gritão aí Agora uma pergunta que todos os pagodeiros De plantão precisam e gostam de saber Tem mulher solteira no pagode hoje? Cadê o gritinho da mulherada solteira? Eu adoro Eu adoro Mulherada que dança essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança essa Que o corpo fica todo mole É uma dança nova Que bole, 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 bole Desce de novo Desce gostoso Mais uma vez Desce gostoso Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrada e bundinha pra trás Empurra esse pé, Renan, meu xará Por favor, vai Vai, 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 vai Se não pique, se não chegue, hein? Se não chegue Não chega o piche Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fui convidado pra uma tarde suruba Depois de ir, Maria, foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não queria nem sentar Quando eu vi aquilo, fiquei assustado Maria chorando, começou a me secar Daí então eu fiquei aliviado De graças a Deus e ela foi no meu lugar Roda, Roda, Vira Olha a passada, manda, bonda, ainda não bora, sinésio Roda, Roda, Vira, Santa Roda, Vira Esse dói de suruba Já lhe passaram a mão na bunda Ainda não comi nem tchê-rê-tchê-tchê Tchê-rê-tchê-tchê Joga pra cima! Sem salto, o movimento é sensual Sem salto, o movimento é bem sexy O Brasil é bem sexy Lá vem chegando a CBX, que essa dança aqui é uma hora Pra balançar isso aqui Eu pego a voz pra tocar E a galera não balança Bomba! E todo mundo vem quebrando Bomba! A CBX chama a clube Bomba! E todo mundo vem que vem Bomba! Bomba! E aí? Agora bota a mão na cabeça, todo mundo vai O amor vai na cabeça O amor vai na cabeça O movimento é Yeah, yeah O movimento é Yeah, yeah E põe o outro na cintura Põe o outro na cintura O mundo é de homem, chavara! O movimento é Sexy Vem que agora vai devagarinho no chão, vai! Vai! Devagarinho até embaixo 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 Opa! Devagarinho até embaixo Subiu 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 Vai devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até embaixo Em cima Em cima Oba! Em cima E agora pega na cintura e acaba É o giro louco! Xiii Acaba Só eu faço isso, vai Acaba 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 Olha que acaba Acaba Sou eu Acaba 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 logo Acaba Cê beijou Acaba 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 logo Se gostou faz barulho aí Vamos ver se a galera canta aí Se tem algum chicleteiro de plantão aí Só que amo chiclete com banana Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Posso sentir Chego a tocar nas suas mãos Diga aí Olha no mar E a beleza da vida Me faz querer Tá lindo rapaziada Tá lindo esse negócio, vai O que será? O que será? A noite tão linda como você Olha no mar E a beleza da lua E deixa tudo acontecer Diga aí Daqui do alto Eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto Eu te desejo Daqui do alto Eu te quero Eu te quero Daqui do alto Me desespero Vamos deixar a galera cantar E menina Me dá seu amor Madrugada já clareou Eita que menina Me dá seu amor Madrugada já clareou Vamos quebra tudo E parece Eita que parece Quebra aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Que menina Me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou Aí tem outra música Que eu gosto muito E é nesse mesmo clima E eu tenho a maior certeza O que fez isso comigo Que eu vou E tamo junto E me chorado Meu bem Quero ser seu namorado Sou eu Oba Não para não Alô JP, garoto Quem gostou faz barulho aí Queria me travar, hein, Jota? Faz isso não Pelo amor de Deus, Jota Afeta na mulher, afeta na cobra coral No pedaço de pão Afeta na maré, na lâmina de um punhão No calor do verão Anda com fé, anda com fé O café do coxo mafaiaco Quem tem fé, vai a pé Anda com fé, que a pé não costuma falhar Anda com fé, deixa aí Afeta na manhã, afeta no anoitecer No calor do verão Afeta a vivição, afeta a venta pra morrer Quem tem fé, vai a pé Então solta a voz e canta a samba do bom fim Olha que anda com fervo, o café não costuma falhar Anda com fervo, o café não costuma falhar Anda com fervo, o café não costuma falhar E anda com fervo, o café não costuma falhar E anda com fervo, o café não costuma falhar Diz! Anda com fervo, o café não costuma falhar Anda com fervo, o café não costuma falhar Chora a viola E viola, meu bem E viola, e viola, e viola, meu bem Suque, capuã, vem hoje E viola, e viola, e viola Eu vou-me embora pro sertão Eu aqui no mido, meio quebra Eita que viola Eita viola, meu bem É viola, olha a viola, meu bem Suque, 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 Suque Lelê, meu amor, Lelê, diga aí, diga aí O cravo da minha enxanda eu não conheço, mora dela O cravo da minha enxanda eu não conheço Que eu quero, mas eu quero Eu quero, mas eu quero Eu quero, mas eu quero Chora a viola E viola, meu bem E viola, e viola, e viola, meu bem Eita viola, meu bem E viola, e viola, meu bem Eu vou-me embora pro sertão Eu aqui no mido, meio quebra Eita viola Ela é viola, meu bem Eita que viola, meu bem É quebra tudo, negona, do bem E viola, e nega do balaio grande 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 Olha a viola, meu bem Eita que viola, meu bem Eita que viola, meu bem E viola, e viola, meu bem Eita que viola, meu bem Eita que viola, meu bem Eita que viola Seu Ai, 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 ai Um beijo, bebê Tamo junto, agradecer a cada um de vocês também pelo carinho E pelo respeito que tem a família CBX Já quero deixar o convite pra vocês, ó Amanhã estamos lançando mais uma música nova Vai estar disponível em todas as plataformas digitais A partir de 11 horas da manhã Então sintoniza, fica ligado no meu Instagram Arroba Renazinho CBX Arroba CBX Samba Clube Que a partir de amanhã tem música nova com participação especial de Tiago Soares O príncipe do álcool, que já tá por aí, vai quebrar tudo também Nani, é a Ben House que tá ali com aquele cabelo Ela tá aí? É, bebê Você tá aí, bebê? É, bebê Paiô Tá aí, mãe? Oraria? Muita gente bacana aí Vambora, CBX Isso aí Fica ligadinho amanhã, hein A partir de 11 horas da manhã Todas as plataformas digitais Me apaixonei Uma menina que tem 1,60 e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e paixa dela uma vez Quero ouvir Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Fala, Daniel Vai! Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Você mexe? Me apaixonei Uma menina que tem 1,60 e uma tatuagem Sério, amor? Ela é do tipo que acaba uma família baixa Vamos deixar esse coral lindo cantar Quero ouvir Quero ouvir Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar Ai, CBX, samba, meu bebê Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela CBX Olha o balanço Olha o balanço Pro lado Pro outro Pro outro Acelerou Pro outro Pro outro Quem gostou faz barulho CBX Alô, meu parceiro El Tamo junto, papá Sucesso Deus abençoe Mais um da Cidade Baixa Pro mundo Todo mundo canta isso Cinco da manhã Um dia amanhecendo A ficha ainda tem acabado correndo O litro de 10 já foi o terceiro Já tá rodando tudo Eu tô pra lá de mesmo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me entender Eu tô no CBX com saudade dela Conta aí, vai, vai Chorei, tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Pode levar que é promoção Chorei, tá lá na gata e eu chorei Quando tocou na CBX Quando tocou na CBX eu chorei Chorei, 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 chorei Onde sigo o CBX? Vem que vem! Oba! Cinco da manhã O dia amanhecendo A ficha ainda tem acabado correndo O litro de 10 já foi o terceiro Já tá rodando tudo Eu tô pra lá de mesmo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me entender Eu estou no samba do Bonfim Com saudade dela Quero ouvir! Chorei, 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 chorei Na baquejada eu chorei Chorei, 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 chorei CBX Sou eu! Eu sou CBX O original Eu sou CBX Acabou! CBX Samba Clube! A gente é isso! Vai! Oba! Sou eu! CBX Não para não! Aham, aham! Sou eu! CBX Vamos ver se a galera canta essa comigo Vai que vem! Oba! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Amado bem Oba! Eu me deixei Por nós dois do bem Me ajuda a cantar, vai! Eu e você Eu e você Conta o mundo Eu e você Conta o mundo Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do chefe Eu e você Eu e você Eu e você Sou pássaro Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê Eu e você 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 Clima boa Clima boa Clima gostoso Mandar um abraço A ela é estourada Alô, Marcela Salão Nessampeia Alô, Luiz Tamo junto Um beijo no seu coração Que cuida de mim sempre Tamo junto Só quem tá apaixonado Vai cantar comigo, ok? Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Jardinho Desvejo meu amor Que pena A galera do Feira Seja vai cantar agora comigo Quero ouvir, diga aí, diga aí Alô, galera do Getúlio Vargas É só soltar a voz e cantar O meu coração já tem um novo amor Pra ficar bonito pra TV Bahia Solta a voz e canta aí, mãe Sonho meu amor Solta o Boa 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 Sou eu pergunto Alô, Linho Mar Isso não se faz Você jogou fora, CBX Querido Gil, é tarde demais Em pena, em pena amor Em pena, em pena amor E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você E sou mal Então vem me ajudar Canta aí, vai! Preciso Estou cansado Estou com medo de não aguentar Preciso Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Aí tem mais uma que eu gosto, que é assim, ó Quando te encontrei Te juro, não pensei Que eu iria me apaixonar Mas sonda, amor, é assim E tomou conta de mim Vamos deixar, galera! Calma com a gente! Vamos, gente! E que o que é que eu faço agora? Já pensei em ir embora Mas meu coração Está preso a você Conta aí, morfim! Conta aí, morfim! Conta aí! Estou sem dizer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Estou sem dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Ai, rapaziada! Eu acho que todo mundo se encontra presente aqui Cresceu na vida em algum momento Ouvindo raça negra, não é isso? Eu aprendi essa música aqui com minha mãe Alô, minha mãe! Alô, seu batinho! Vem aqui! Vem cantar essa música daqui! Vem comigo! Vem, dona Meire! Vem, seu vó! Dá o pandeiro a ele! Dá o pandeiro a ele! Dá o pandeiro a ele! Vem, pai! Vem, pai! Essa daqui Eu aprendi Desde pequenininho Ouvindo eles aqui, ó Cantando Todo dia no domingão Seu voltinho, dona Meire! E essa música eu aprendi com eles aqui, ó E vocês vão cantar pra ajudar também, tá bom? Tocam o pandeiro, pai, ó Vá! Vopa! Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo Bora, Valteco! Te amo como louco! Canta aí, vai! Te amo como louco! Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Diz isso Vou levar ele pro samba da barca Vou levar ele pro samba da barca, hein! Samba da barca, hein! Meu coração carece Com seu amor Canta aí, vai! Diz! Então vem Diz! Maltrata de vez Essa é minha verdadeira base, viu, gente? Sem eles eu não sou nada Pode ter certeza disso Eu não vou resistir Eu fico sofrendo E estou te querendo Eu nasci Oba! Que beleza, hein! Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade Te me faz Ele irá te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu fico sofrendo E estou te querendo Eu nasci pra você Cigana Oba! Oh, cigana CBX Oh, cigana Bate pra me fazer barulho Obrigado minha mãe, obrigado meu pai Eu amo vocês Vocês são minha base, sabe disso Te amo Essa todo mundo canta Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Teve que ser assim aqui pensando bem Nunca existia um nome Só que pensando a gente Da que demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Joga a mãozinha pra cima que a gente tá filmado Tá sendo filmado pela TV Bahia Joga a mãozinha, vai! Que tudo isso é ilusão É difícil Ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Salva a vida Atenção, samba do fim Joga a mãozinha pra cima e canta mais alto que puder E dá bem exagerado E pra você também Melhor assim E eu sei que deve estar comendo agora Como menos é mais ensinou Não vou te ligar e procurar saber Vou te confessar, pedir meu chão agora Difícil é acreditar que você foi embora Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu vou viver com você Que lindo, que lindo, gente Que é o teu? Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dando uma caixinha com o anel Fico das encerras que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Amor será Não pedi Já mudei tudo Me pediram essa música mais cedo no camarim Suque na viola Quem sabe um dia De te ter de novo Andei a noite Sinando Tentando te esquecer Mas de tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você E a nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já vi que vocês gostam disso Você gosta disso, né? Então vambora Eu aqui Olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando a resposta Que eu já sei E se eu sei O que é que eu fico Feito bom Sempre caio no teu jugo Olha só Matilha que eu entrei Você mudou Sua atitude E esqueceu De me avisa Agora sei por que O mais alto que puder Diga aí Diga aí Pra que continuar agindo assim? Um dia você para pra entender Uh, 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 uh Quem gostou Bate, vamos E faz barulho Obrigado Já que o tempo é curto Vamos fazer a dele Aí, Robicinho, gosta Anaduã Quem curte Léo Santana Quem curte gigante Joga a mãozinha pra cima aí Cê mexe Só de casa Só de boa Pochurada e calma Homem servando tudo Com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabeto balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Toma aquela demônima Respeita a mina Vou refrescar sua mente Que o nó é não A desenha na favela É sempre suave Tem bebida à vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo A rabia tá balançando O coro tá comendo Diga aí Sério? Para o chão B 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 Vamos de cima Não chega Só de casa Só de boa Pochurada e calma Homem servando tudo Com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabeto balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Toma aquela demônima Mas receita a mina Vou refrescar sua mente Que o nó é não A desenha na favela É sempre suave Tem bebida à vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O coro tá comendo Diga aí E o pau tá quebrando Vem Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Bora finir vigilo Mais uma Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Ai, ai, ai Foi Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Foi Bota essa zurra do chão Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Vai, ai, ai Ela pediu pagode Foi ela que pediu Ela que pediu Vai, vai, vai Quebre, 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 quebre Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 deixa bater que tá gostoso demais Quebra, 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 chama Eita, eita, eita Quem é sozinho é, quem é sozinho é Sou eu, CBX Quebre, 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 quebre Joga a mão pra cima Avisa quem chegou Lula, chegou É que o dono da porra toda O dono da porra toda É que o dono da porra toda É que o dono da porra toda Algo de cima que essa é sucesso, ei Aliás tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo o meu povo feliz Desce nem subir na ladeira, guarda o balanço e beijinho Tem gente dançando, gente subindo, meu povo feliz Desce nem subir na ladeira, guarda a galera A galera é comigo, todo mundo é comigo Cadê a galera da minha cidade baixa, tá aí A galera do Uruguai, a galera da Ribeira Da mangueira, por fim Pula, sai do chão e diz Chegou É que o dono da porra toda É que o dono da porra toda É que o dono da porra toda É que o dono da porra do nosso jeito É que o dono de cima, só nem olha o sim, olha o sim Aliás tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo o meu povo feliz Desce nem subir na ladeira Chegou agora hein big Instintação, tinta o nome do meu povo feliz Eita galera é comigo, as meninas é comigo Se você tá comigo, a torcida do Vitória joga a mãozinha pra cima E a torcida do Bahia, pula, pula, avisa quem chegou, vai E aqui o Dom Nunda, oi, balança, 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 balança E aqui o Dom Nunda, oi, ratona, e aqui o Dom Nunda, oi, ratona Olha aqui o Dom Nunda, oi, eu desço, me pina na bunda Subo com a mão na peça, de lá de me quer E aqui o Dom Nunda, oi, ratona, e aqui o Dom Nunda, oi, sou eu Chegou Quem gostou faz barulho é ele E clima bom, clima gostoso Clima bom demais, Saulinho Ai meu Deus, vamos fazer um negócio aqui Eu aprendi com nossos professores O meu tio, Beto Jabaki e compadre Osto Podemos? Aí! Tira as cadeiras e abre a borda, menina, é hora de quebrar Alô, papinho, tipo da cabeça Eita que essa menina não é capaz de botar o pião Todo mundo gosta do samba de roda do tchau Essa menina não é capaz de botar o pião Eita que vai descendo, vai, vai descendo, vai E bem gostoso, vai, bem gostosinho, vai E vai descendo, vai, e vai descendo, vai Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Eu disse, oh E é só Bora Michele, bora Michele Ah meu Deus Vai minha vida, vai minha vida E é só Você E que é o novo sonho de Salvador É o novo sonho de Salvador Baqueiro, hein Baqueiro E que é o novo sonho de Salvador É o novo sonho de Salvador Baqueiro, hein Baqueiro Chega mais meu combate, Saulinho Bora ver, papai Ele queria, assim Fazer uma declaração de amor Ô que apaixonado Tchau de ideias começou a rolar Agora E levantava as mãos Se me baixo pra chamar Pagode do Pila, Pila tá aí, buba Mais um pagode do Pila Não quebrava não Vamos embora, aí Seu reabalado É tão me envolver De raiar meu chão É quebra gostoso Olha, parece peão Fiquei empolgado, entrei Pra sambar, delzinho Seu reabalado Tua não me envolver Te vai até o chão E a quebra gostoso E hoje o pará simpeão Vamo seguindo, vamo seguindo, vamo seguindo aqui Você sabe quem é de cima Dona de cima A prima de Mariazinha Dona de cima Você sabe quem é de cima Dona de cima A prima de Mariazinha Vamo lá Aquela que me fez estrar na roda pra sambar Aquela que me fez estrar na roda pra sambar Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga É que ir pra um lado e ir pro outro É onde a balança o pescoço Oxente, compadre Cê mexe, esbala Subiu pra cabeça, meu povo Vamo lá Aqui Jumelinho que aperta E o joelhinho vai Eu disse pega no joelho Pega, pega, pega no joelho Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça E eu disse Ei, chão Alô, chão Ei, chão Vumbara, vumbara, vumbara Ei, chão Ah, carneiro Que, 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 ei, chão Ei, chão Ah, carneiro E eu disse Ei, chão Nesse mesmo clima do chão Nesse mesmo clima do chão Aí Segure o chão Amarre o chão Segure o chão Segure o chão Eri Prepara ela, prepara que a viola chegou Vai, Eri, vai Agora bota pra tremer Bota pra tremer Bota pra tremer Vai Pá tremer Eri, Gilson Pá tremer Bota pra tremer Bota pra tremer Vumbara Pá tremer Bota pra 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 tremer Outra boa, Dani Outra boa, Dani Eu te pergunto, vai Ei, que conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o chão Dança do chuchu Deu em cima, deu embaixo E na carrafinha Agora se mexe Bota pra tremer Bota pra tremer Bota pra tremer Bota pra tremer Bota a mão no joelho Dá uma baixa Desce Desce e gostou Bota a mão no joelho Dá uma baixa Desce Desce e gostou Vambora lá Vai, 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 vai Vai no sapatinho Eduardo Carneiro E revestendo gostosinho Vai Vai no sapatinho Vai, 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 vai E revestendo gostosinho Vai E vai no sapatinho Vai E revestendo gostosinho Vai E vai no sapatinho Vamos encerrar assim Vamos encerrar assim Eu digo, joga 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 a mão pra cima Cadê essa palminha Filma aí, sarará Joga 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 a mão pra cima Cadê essa palminha Eu digo, joga 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 a mão pra cima Cadê essa palminha Joga 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 a mão pra cima Cadê essa palminha E de ir pra parar E agora Quebra, requebra Bora, quebra Aí eu vou Vai Vai Quebra, requebra Vai quebrando Quebra, requebra Vamos parar batendo aí E agora Mexa a remesa Mexa a remesa Mexa a remesa Não, 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 não Não, não, não Já foi na Vinte Pra parar E gostou Faz barulho Que clima bom Das orras Já quero agradecer Mais uma vez Lembrando que amanhã Tem música nova Do CBX Samba Clube Juntamente com o príncipe Do álcool Tiago Soares Bate palma pra Tiago Soares Aí que já tá aí Gente Amanhã tem lançamento Hein A partir de onze horas Da manhã Disponível em todas As plataformas digitais O nome da música Se chama Arroba Sofrimento Oficial CBX Samba Clube E Tiago Soares Amanhã tem CBX No baiano Lá do caranguejo Baiano Já vou embora Desse jeito Aqui ó Postura de calma Ela me chama de amor Postura de calma Ela me chama de amor Hoje eu macieta Bloqueirinha sem pudor Vamos de novo Vamos de novo Daniel Vambora Oi Postura de calma Ela me chama de amor Hoje eu macieta Bloqueirinha sem pudor Agora é boa Agora é boa Agora é boa Palmarinhaって Mete 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 Denton Palmarinha widget Chama Oi Palmarinha De Mete Se Rondondó Vai, 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 vai Mete, 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 mete Saúl e ô A cinco produções Foi, em cima sempre, toma, em cima sempre Toma, toma, em cima sempre Toma, em cima sempre Toma, tá tudo bem com você? Tudo bem Ei, 40 graus na Bahia não é febre E é fogo? 40 graus na Bahia eu quero ouvir E é fogo? Pera aí, rapaziada 40 graus na Bahia não é febre Vocês vão dizer, é fogo, ok? É fogo de amor, fogo de alegria Fogo de pagode do segredo 40 graus na Bahia não é febre 40 graus na Bahia não tô ouvindo Eu não tô ouvindo Eu não tô 40 graus na Bahia não é febre 40 graus na Bahia não é febre 40 graus na Bahia não é febre É fogo, 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 fogo Tudo bem? Eita! Eu amo o pagode do segredo, velho Bora, Diego! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É o Piquet! Chegou! Piquet chegou! Pai do segredo! Esse segredo não toca Olê, 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 olá Diga aí! Esse segredo não toca Olê, olê, olá Eita! Ai, chorou Oi! Ai, chorou E aqui, ai, chorou Ei, ai, chorou Ei, ai, chorou Ai, chorou Saurinho! Aham, aham Oi! Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou botar Vai cedo quando eu pedir Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou botar Vai cedo quando eu pedir Tira quando eu mandar Relaxa que eu vou botar Relaxa que eu vou botar Ela acha que eu vou botar Ela acha que eu vou botar Ela acha que eu vou botar Ela acha... Vai, 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 vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Saurinho, é ali rações Entre quatro paredes ela quer Que como assustar Entre quatro paredes ela quer E pra baixo tá, ela queria. Tima pula, pula, chama pula, chama pula, chama pula, chama pula, chama pula, compra, pula, 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 burger, pula, salvia! Ô, novinha, eu quero te ver contente O bonde da gente Não é limpa, confesso, tu tem moral Sábado, bom fim, que você vai Ô, novinha, eu quero te ver contente É, não é limpa, confesso, tu tem moral É, no sábado, bom fim, que você vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Saurinho, eu adoro o oro Eu adoro o oro Eu vou mandar o refrão, não precisa Eu vou mandar o refrão, não precisa Cruadão de whisky no modo pitivo, brabo Cruadão de whisky no modo pitivo, brabo Puxa o cabelo dela, vai pitivo e raivada Pitivo e raivada Pitivo e raivada Pitivo e raivada Pitivo, 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 pitivo Pitivo e raivada Pitivo e raivada Pitivo e raivada Saurinho! Eu adoro ouro Vai, 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 vai Rebloque, bloque, 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 bloque Iago Donadinho! Eu adoro Eu adoro Tu vai andando, porra Tu vai andando, boba Tu vai andando, vida Tu vai andando, delícia E aí? Deixa de mexer, amor De mexer a vida Deixa de mexer, amor De mexer, amor Deixa de mexer a vida De mexer, amor Deixa de mexer, vai, 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 vai Senta a noite inteira Senta, 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 levanta, levanta, senta Bora minha comadre, bora minha comadre Lorena De novo, de novo, de novo, de novo Eu adoro Tô vendo, Elone Eu adoro Ei, tá assim porque tá baladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá assim porque tá baladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Deixa de mexer, amor Deixa de besteira, vida Deixa de besteira, amor Vai, 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 vai Senta a noite inteira Senta, 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 levanta, levanta Oh, quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora Dá tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora, tchau pra quem Saudinha, vamos jogar essa zorra pra cima, joga a mão Joga a mãozinha pra cima Só quem curtiu nosso show, joga a mãozinha pra cima Pra saber se o show foi bom de verdade Joga a mão pra cima, joga a mão Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora Dá tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Saudinha E eu não vou embora E eu não vou embora Cadê a torcida do Vitória? Joga a mãozinha pra cima, só quem torce pro Vitória A torcida do Bahia Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem tá comendo água de verdade, joga o copo em cima também Bota o copo pra cima, tudo que você estiver bebendo Uísque, vodka, gin, água de coco Água mineral, cerveja gelada Joga a mão pra cima, bota o copo em cima, bota o copo pra cima Bota o copo pra cima, bota o copo pra cima Bota o copo pra cima, solta a voz e canta assim Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar Pra minha casa não, é pra sair do chão Pula, pula Hoje eu vou virar O Faberson Samba no chão Ela vai 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 no chão Pede pra parar Quem gostou, joga a mãozinha pra cima Eu amo o pagode dessas antiga, velho Quando eu meter Você vai se jogar Quando eu perder Você vai se jogar Quando eu meter Quando eu meter Você vai se jogar Quando eu meter Vai Tome Tom, 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 Tom Eu adoro Eu adoro Saudinho Quer comer, quer beber Se esconder no meu fume Da rolé pra onde quer Se passando por minha mulher Mas hora que diz que tá passando mal É agora, hein? Prepara! E a geral é assim É assim que é geral A geral é agora, é agora, é agora Vai! Em cima, pau, embaixo, pau, na frente, pau 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 Eu adoro Eu adoro Lá no chão, me bora Lá no chão, pequinha Saudinho Te foi, mamãe Bora, Valteco Olha depois a violeira de São Linho Relaxa, desface, agacha e toma Depois a violeira de São Linho Todas as mulheres vão descer até o chão Pegar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Empina a onda de melancia De melancia, de melancia encache, 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 encache encache, encache Parou, 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 parou Repara, nunca ganha Empina passo МУЗЫКА Sobe olhando pra mim Empina se não para Empina se não para Empina se deve Empina se não para Empina se não para Empina se não para Empina, empina a borda de melancia, de melancia, de melancia E tem alguém caçada, e tem alguém caçada, e E menina da exceção, pode ficar pro engenho E menina da exceção, pode ficar pro engenho E brinco, tira, cbx, que salada, ribeira Graça dos artistas, deixa hora a viola aqui, eu vou quebrar Samba de joga na sentida da ladeira Deixa hora a viola aqui, eu vou quebrá-lo Samba de joga Olha o Chaco, Chaco Tem alguém caçada aí? Rapaz, negócio tá cheio, eu queria descer Eu queria tumultuar tudo ali no meio Olha essa porta muito lotada, JP, que porra é essa? E menina da exceção, pode ficar pro engenho Alô, cabelinho E menina da exceção, pode ficar pro engenho Aí E menina da exceção, pode ficar pro engenho Que salada, ribeira Graça dos artistas, deixa hora a viola aqui, eu vou quebrar Eu amo minha cidade baixa, porra Deixa hora a viola aqui, eu vou sambar É, tá subindo, bora, Cleber, bora, Cleber E joga o balaio, negona E que se joga o balaio, joga o balaio, joga o balaio Olha o balaio da negona Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora é mexer, sabe o quê? Obrigado, chama do Morfim Mexer bala com o baco Bala com o baco Mexer bala com o baco Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eita que o gostoso até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo E que vai até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo Olha que vai até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo Olha que vai até embaixo O gostoso até embaixo Só Júnior, só Júnior, só Júnior, só Júnior Aí, xarará Aí, rapaziada, infelizmente chegou nosso horário Quero agradecer a presença de cada um de vocês Quem curtiu nosso show de verdade, na moral Joga a mãozinha pra cima que a gente vai fazer uma foto oficial agora, beleza? Obrigado, 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 Samba do Mofim Joga a mãozinha pra cima 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 Joga a mãozinha pra cima, Samba do Mofim Muito obrigado E eu vou embora desse jeito aqui Na minha contagem a gente vai sair do chão Eu disse um, dois Um, dois, três e vai Eita, sorra Obrigado, Samba do meu filho Ping Vai Eita Balança a balança Balança a balança Balança a balança Balança a balança Pede pra parar Quem gostou faz barulho Meu amigo Meu Renanzinho